Eu fui aluno do Nelson durante a década de 85 até o começo dos anos 90. Primeiro na FAAP, que foi onde foi mais, durante mais tempo, e depois eu tive uma experiência muito interessante, que foi muito bacana, que foi, eu tinha uma vez por semana, nós íamos no ateliê dele fazer aula, era um grupo, e era muito legal, assim, e lá ele desenvolveu um trabalho que depois ele expôs também, chamado Projeto Aula. Então, ali foi um processo muito interessante, que a gente participou desse projeto, então foi esse período, assim, de meados dos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Como eu, de verdade, foi o meu contato com ele como professor primeiro, e acho que eu, como professor também, hoje em dia, na mesma FAAP, ele me deixou um grande legado de como dar aula, de como ensinar arte. Na verdade, até parodiando ele um pouco, ele, arte não se ensina, mas se aprende. Então, na verdade, é reposicionar o meu papel como professor. Então, valorizar a experiência do aluno, valorizar cada ação do aluno, cada escolha do aluno, e ter um olhar crítico em cima dessa, da ideia do aluno, da experiência do aluno, não como uma coisa estipulada pela academia, um formalismo. Ele me ensinou a desestruturar isso tudo e ensinar de uma outra maneira, de uma maneira mais participativa, experimental e sensível. Então, eu acho que o mais importante do Nelson é, menos o produto, mas é a maneira como ele pensa, eu acho que um legado que ele me deixou como artista, por exemplo, é me ensinar a pensar arte. E eu acho que mais importante do que ele me ensinar a pensar arte, o Nelson me ensinou a ver. Eu não sei se eu aprendi, mas eu, pelo menos, ver, estabelecer um sistema de construção, de pensar o ver, pensar o olhar. Então, você aprende um caminho do olhar que vai... E o Nelson tem essa qualidade, porque ele vai deixando, mostrando que esse olhar é um olhar que se desdobra em vários momentos, em várias situações. Então, ele pode se desdobrar para a rua, pode se desdobrar para a política, ele vai se desdobrando conforme... E assim a arte funciona. Então, a arte depende desse olhar. Quando você olha um trabalho do Nelson ou de qualquer outra pessoa, você começa a ver que a grande qualidade da... Sei lá, se eu posso chamar de boa... Da arte, vamos dizer assim, é essa que, quando você entra no primeiro momento, ali no seu primeiro contato, e a partir desse contato, ele vai se desdobrando em outros conhecimentos, em outras informações, em outros... E tudo isso é fundamentalmente a partir do olhar.